É São João na terra do forró. Domingo 2 de junho, o Correio Cidades está começando no embalo dos festejos juninos que estão só começando. Vamos até Campina Grande, mostrar os destaques desses primeiros dias do maior São João do mundo. Vão ser 33 dias de festa com o Parque do Povo ampliado e tem maratona de forró. Confira as atrações que somem ao palco principal do Parque do Povo esta semana. Veja também a expectativa do comércio com o aumento das vendas aqui na capital. Continua com a gente porque o Correio Cidades está só começando. Campina Grande está em festa realizando mais uma edição do maior São João do Mundo. Vão ser 33 dias com o Parque do Povo ampliado. E de acordo com dados da Prefeitura, mais de 3 milhões de pessoas devem passar pelo evento até o dia 30 de junho. Ao longo de 41 anos de história, o maior São João do Mundo não pode ser resumido apenas a uma grande festa. Em meio ao cenário de cores vibrantes, sob o céu de balões coloridos ou em qualquer área dos 40 mil metros quadrados do Parque do Povo, a atmosfera envolve alegria, sonhos e pertencimento. A gente do Nordeste esperamos um ano para o São João, então é isso, toda felicidade e alegria que todo campinense, todo paraibano curta esse São João em paz e mesmo embora. Daqui vai ter o África, vai ter até, não tem tempo ruim, é dormindo e acordando dançando forró. Vale até sair de outro estado para conhecer e comprovar na prática, dançando forró de preferência e também mostrando a força dessa cultura. Era um sonho que eu queria realizar e hoje eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Superou a expectativa, a organização, o ambiente, foi tudo sucesso. Impressão muito boa. O clima de São João é assim, deixa os casais ainda mais apaixonados, amigos mais unidos e a relação entre mãe e filho ainda mais íntima. Se eu não trouxer ela para a festa, sou deserdado da família. E assim ó, é ela quem manda nos horários, só vai para casa quando ela determina quem vai. No fim, no fim, no fim da festa. Todo mundo pode participar, dançar, brincar, família, todo mundo. A família reunida quer mesmo aproveitar para construir memórias e apresentar um universo de cultura aos pequenos. Hoje ela está conhecendo a festa de verdade, apesar de estar em uma nova roupagem, antes não conhecida por ela. Mas está tudo muito lindo, encantador. Muita gente bonita, muitas crianças da idade dela. Estamos aqui para demonstrar que dependendo também do olhar peculiar de uma criança, podemos participar. Eu gostei das bandeiras, das barracas. São muitas expectativas geradas em cada pessoa. Planos para curtir os 33 dias de festa também não faltam. Sim, esse ano mais que nunca nós estamos esperando que seja o melhor e não só o maior. Todo ano a gente espera com muita expectativa, esse ano mais ainda, porque esse ano a promessa é de ser o maior e o melhor São João do mundo. Maratona de forró só começando na Rainha da Borborema. Até o fim do mês, mais de 100 atrações se apresentam no palco principal do Parque do Povo. Vamos conferir agora a programação desta semana no maior São João do Mundo. Logo mais no Parque do Povo, sobem ao palco Henri Freitas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bond do Brasil. Na terça-feira a programação é religiosa, com apresentações de Padre Fábio de Melo e Elson Júnior. Na quarta-feira, 5 de junho, as atrações são Sorriso Maroto, Heitor Costa e Cavaleiros do Forró. Na quinta-feira, os shows no palco principal são de Pedro Sampaio, Manu Batidão e Toque 10. A sexta-feira, 7 de junho, a animação fica por conta de Gustavo Lima, Márcia Felipe, Banda Encantos e Jefferson Arretado. E no sábado, as atrações são Natan, Felipe Amorim, Vicente Neri e Guilherme Dantas. Lembrando que o maior São João do Mundo acontece em Campina Grande até 30 de junho. E a cobertura completa dos festejos você acompanha aqui na tela da TV Correio. Em um só lugar, relíquias que mexem com a emoção e contam parte da história de um projeto que nasceu há 40 anos. Dezenas de fotografias, recortes de jornais e cartazes de divulgação do evento ilustram a trajetória até aqui. A experiência é possível para quem visita o Memorial do Maior São João do Mundo de Campina Grande. Aqui no Memorial do Maior São João do Mundo, o visitante conhece tudo sobre a nossa maior festa popular. Mas também descobre curiosidades e desafios de gerações e períodos onde o evento precisou se ressignificar. Um deles foi aqui, em 2001. A manchete diz, São João começa com todo o gás. Foi o famoso apagão, que a prefeitura teve que alugar geradores para que a festa continuasse. E esse foi um grande desafio, porque realmente era como vai fazer uma festa sem iluminação. E então, claro, que ficou reduzido. E também a gente aproveitou poeticamente, que começou a distribuir dentro do Parque do Povo, uma espécie de lampiões. E cinco horas da tarde, saiu uma pessoa, como antigamente, acendendo os lampiões dentro do Parque do Povo. No passeio de mãe e filha, teve foto nos espaços decorados, mas o principal mesmo foi conhecer um pouco mais da cultura nordestina. As fotos do início, de como era, lembra a minha juventude, a dança do Parque do Povo, a história, as quadrilhas, que as quadrilhas representam muito aqui, principalmente Campina, quando tem os festivais. E ela adora. Eu amo o São João, para mim é a melhor época do ano e eu estou descobrindo cada vez mais. Por aqui se encontram peças artesanais, discografias e premiações que servem para explicar a força de um evento que muda o cenário de uma cidade. Aqui do nosso acervo nós temos cerca de 200 peças, um pouquinho mais, né? Estamos aguardando mais também, contando os quadros, os folders, o artesanato, tudo, nós temos mais de 200 peças, digamos assim. Em cada parte da exposição, Luano e Michela resgataram boas lembranças do passado. Me lembrei muito dos detalhes, quando eu era criança, nesse São João de Campina Grande. Fiquei muito feliz, né, de poder rever o ano de 96, o ano que eu cheguei em Campina Grande. O Memorial do Maior São João do Mundo fica no piso E2, para o Partagem Shopping, até o final do mês que vem. A entrada é grátis. A seguir, tem mais notícias juninas. Em Campina Grande, festejos movimentam a economia, mas também mexem com o coração dos apaixonados pelas tradições da festa. E na volta, veja também a expectativa do comércio com o aumento das vendas aqui na capital. Voltamos já!